Agudo senso de justiça. E aqui as pessoas têm uma dificuldade enorme para chegar no que realmente pode ser isso. Por que a justiça para mim pode ser de uma maneira, para você pode ser de outra maneira? As pessoas têm conceitos muito, muito relativos a respeito do que é a justiça. O que é justo para mim talvez não seja para você. E aí como é que você passa para a tua equipe essa noção de agudo senso de justiça? Então vou te dar uma dica que é o seguinte, pouquíssimos líderes que eu conheço tem essa referência na cabeça e tem essa referência no dia a dia. O que faz com que as tuas equipes sintam que alguma coisa está sendo justa? São critérios. Critérios. Critérios muito bem definidos por você líder. Então uma pessoa entrou na tua empresa, se ela conhece exatamente como são as regras do jogo, essa noção de justiça para ela vai ficar muito mais presente. Agora se a pessoa entra na empresa, ela não sabe o propósito da empresa, você como líder, nunca falou para ela como as coisas funcionam, que tipo de valores você espera, qual é a visão que está sendo construída, qual é a ideia central da empresa, o que ali são as regras que são essenciais, quais são os valores que não podem ser quebrados nunca. Se você como líder nunca comunica isso, então vai ser uma dificuldade muito grande para as pessoas se enxergarem como um líder justo, porque você nunca definiu critérios. Então quando alguém começar a trabalhar com você, quando você for responsável pela condução de uma equipe, lembre-se, defina critérios muito bem, deixe os critérios muito claros. Como as coisas funcionam aqui? O que nós estamos buscando? O que pode e o que não pode? O que deve e o que não deve? O que será recompensado? O que será ajustado com a equipe se acontecer? Esses critérios precisam estar bem definidos, porque você percebe que uma hora, uma vez que você comunica aquilo que você espera das pessoas, fica muito mais fácil de se fazer ajustes. e não tem ou poucas coisas são tão nocivas para a tua equipe, se elas olham para você e verem você se comportando de uma maneira hoje, de outra maneira amanhã, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso no outro atributo, que é a firmeza de decisão, tá? Se as pessoas te veem balançando sem convicção, sem saber exatamente para onde você está indo, qual é a regra do jogo? Como é que nós vamos fazer com isso tudo? Então esse senso injustiça vai ficar muito abalado, muito enfraquecido e você vai ser visto como um líder que a hora está para cá, a hora está para lá e como um líder que possa ser injusto dentro desse sentido. Então defina critérios muito bem para as suas equipes.